MÚSICA Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais Eu já tentei fingir, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho mais Até o meu sorriso é tão sem graça e não há nada que disfarça Pensa a tristeza em meu olhar E o que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? MÚSICA Desenvolvimento O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? É teu, meu sorriso é tão sem graça e não há nada que disfarça Essa tristeza em meu olhar E o que é que eu vou fazer pra não sofrer? Bora, Andrei, que eu já passei a acabar de beber E o que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia Bora, Cristiano Dia nublado Vendo gelado Noite sem lua Vida vazia Hoje dá rapaz até o Gustavo Lima, viu? Eita, bebida Eu não abandone Eu não aguento Muito obrigado Gente, pra você que tá entrando aí agora Eu não tô conseguindo ver aqui os comentários Porque tá numa TV aqui, mas tá um pouco longe, tá? Tô vendo aí que tem 5 milhões assistindo agora ao vivo Obrigado, viu? Pra você que tá chegando aí agora, gente Clica lá embaixo naquele aviãozinho que tem ali, ó Aí você envia no direct aí pra todos os seus amigos Convida mais gente pra acompanhar essa live aí Pra gente tomar essa cachaça aqui junto hoje O legal é que eu tô falando olhando pra televisão E é aqui, né? Então, gente Convida aí seus amigos, tá? Lá no aviãozinho ali, ó Você clica Aí aparece pra você enviar no seu direct aí pros seus amigos, tá? Você vai enviando aí, chamando mais gente Que hoje vai ser só moda boa Tô aqui na presença do meu amigo Andrei A sua digníssima Cristiela aqui E bora sim No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu Quem terminou e quem foi largado Não me espera Seguei minha vida Até ela começar a seguir a dela E do meio pro final Eu só ia pra lá que ela tá Cada vez no rosto que eu trabo o cadáver Eu morria de rádio E ela tava mais linda Cada vez que eu olhar O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me mata na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Saudade Eu só ia pra onde ela tá Cada vez no rosto que eu trabo o cadáver Eu morria de rádio E ela tava mais linda Cada vez que eu olhar O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Pra voltar E ela me mata na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta 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 Cílio E aí, convida o pessoal aí, gente Clica lá no aviãozinho Manda aí no seu contato Aí no seu direct Manda pra todo mundo Érica, meu amor Saudade, viu? Doido pra lhe dar um cheiro Essa daqui Pesada, viu? Pra quem já tá em casa aí bebendo Tomando aquela cerveja gelada Vamos fazer assim, ó Paguei Eu assumo, eu admito Que foi nos anos Errei Onde estudo, onde deslize Do meu coração Te magro bem Fiz exatamente o que devia Pra te ver chorar E me ver chorar Não sei Se te paro de joelhos O perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou lutar Tentar me redimir De um erro Uma loucura dessas Que a gente faz Por um gole a mais E foi nessa hora Eu me vi ali sentado Feito um bobo E sem reação E você na minha frente Docemente Me encendeu a mão E com os olhos Amor de Deus Amor de Deus Do meu coração E com os olhos Amor de Deus E eu me vi ali sentado O que eu fazia Não mais foi embora Foi negar a minha paz O meu sorriso Desapareceu Eu não sei mais o que faço Nessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Estamos chegando aí Nos 5 milhões Ao vivo Muito obrigado aí Quem está ao vivo Assistindo a gente Falta pouco Andrei Viu? Para 5 milhões Já tem 24 Só mais uma coisinha Olha Agora que eu me conformei E você volta Diz que seu desespero Fez bater na minha porta Entra Senta no sofá da sala Que você deitava É nele que a gente dormia Com a TV ligada Não sei o que venho fazer Pra mim não importa Não vim a pedir pra esquecer Quem jogou fora Você me trocou Por alguém pior que eu Trocou meu amor Por alguém que é infiel Não valeu me perder Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você E você volta E você volta Diz que seu desespero Fez bater na minha porta Entra Janta no sofá da sala Que você deitar Não sei o que venho fazer Rapaz, tô tentando ler Viu, filho, os comentários ali Tá longe Quem jogou fora Você me trocou Por alguém pior que eu Trocou meu amor Por alguém que é infiel Parabéns pra você Parabéns pra você Pra você Gente, pra você Que tá entrando aí agora Só deixar um negócio aqui Bem claro Alguns comentários Eu não tô conseguindo Enxergar daqui Que tá um pouco longe A TV que ficou Pra eu ver aqui Os comentários, tá bom? Mas Eu juro que depois Eu dou uma olhada Em todos os comentários Agradecer de verdade Quem tá online Gastando aí um pouquinho Do seu tempo Pra assistir a gente aqui Isso é só uma forma Da gente tentar levar Um pouco de entretenimento Pra sua casa Tá bom? Você aí na sua casa Sentado no seu sofá Deitado na sua cama Assistir aí uma live A gente fez aqui o possível Pra fazer uma live de qualidade Tá? Então Quero desde já agradecer Se você puder também Enviar lá embaixo Ali naquele aviãozinho Só clicar lá Enviar no direct aí Pros seus amigos, tá? Pra eles poderem entrar aí E assistir também Tá certo? Bora simbora De mais moda então Vamos deixar a moda Pra mais tarde, Andrei? Cílio Levanta só um pouquinho Esse lado Levanta E não me deixe fora da sua agenda No fim de semana Não esconda Telefona Não fuja de mim Em vez de uma desculpa A gente vai A gente vai Mata o desejo de se amar Felicidade Outra vez Volte a sorrir Diga que vai dormir Na sua vida Que é natural E que seus pais E que seus pais E vai sair com a gente vai E vai sair com a minha vida E vai sair com a minha coisa assim E vai embora Mata o desejo de se amar Mata o desejo de se amar Felicidade Outra vez Volte a sorrir Ronaldo Eu quero ter você Eu quero ter você Pra mim Pra mim Pra mim, amor Eu quero ter você Pra mim Eita papai Segura sim Segura sim Segura seri Olha que eu vou te levar Onde canta o sábio E onde a lua nos espia Com o óleo de menina E o cheiro do mato Vem subindo as colinas A nossa cama é a grama Pra fazer amor Menina Eu sou caboclo do sertão Só tem amor no coração Pra oferecer A natureza Minha casa Me deve ver Tudo pra ele e você Olha aqui E você vem A passarada Vai cantar E tem um sol Valuminado Pra nós É podar Lá no paraíso Tudo é feito Com amor Eu sou caboclo do sertão Uma deusa Segura sim É diferenciado É diferenciado Só tem amor Só tem amor no coração Pra oferecer A natureza Minha casa Me deve ver Pra eu e você A natureza É minha casa Minha casa Me deve ver Tudo pra eu e você Gente Quem puder Me dizer aí Se o som tá bom Se tá chegando legal aí pra vocês Coloca só um legalzinho aí no Instagram Que eu consigo ver de longe A visão não tá ajudando muito não Aí você coloca só um legalzinho aí pra eu saber se o som tá bom Se precisar melhorar alguma coisa aí Se tiver algum instrumento muito baixo ou alto Aí você pode falar aí no Instagram Que o rapaz que tá mexendo ali na mesa O Cílio, meu amigo Ele dá uma olhada aí pra gente Tá bom? Rapaz, o Cílio é diferente O Cílio disse que ia botar uma qualidade de CD Rapaz, eu tô dizendo A minha produção é diferente Quando eu for pegar eu ajeito É o retorno, é o retorno Rapaz, botaram aqui agora Um celular aqui pra mim ver Agora fica melhor Vamos embora de mais música então Bora, Cléber Silva Anderson Augusto Muito obrigado Bora, meu amigo Germano Rapaz, apareça, Germano Pra gente tomar essa cachaça Bruna Damasceno Fazer aqui uma música em homenagem Érica Essa daqui é pra você Viu, meu bem Me arranjei, me arranjei Pra eu mostrar aqui Aliás, mostra bem aí Mostra aí Olha aí, Érica Arranjaram ali atrás Ê, saudade Vai ficar voando por causa do... A produção aqui é diferente, rapaz Bora, Érica Isso daqui é pra você É animal É tão voraz Essa paixão Reba em navar Me tira a paz Faz confusão Chega, dá medo Sabe o segredo Do meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende Bora, senhorim Demais pra mim Quando, sei lá Chega e me rende Me devora Depois some Ah, é o mochão É inevitável Te amar assim Quantas vezes digo Não, mas lá no fim Sempre me entrego É inevitável Poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro do coração Fica surdo Fica mudo Fica cego Fica surdo Fica mudo Fica cego Fica cego Estou sozinho Fica cego 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 Só lembrando que quem tá entrando aí agora tá você vai lá no aviãozinho lá embaixo clica nele e manda aí para os seus amigos tá bom você manda lá no direct para todos os seus amigos aí para estarem acompanhando também tá certo lá no aviãozinho lá em baixo Vamos oferecer aqui uma música Para aniversariante, Anice Quero oferecer também Essa mesma música aqui Para minha amiga Rayana É o vivo, é o vivo Tem cortes não Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Se bater na mesa Bora que hoje é para a gente beber mesmo, viu menino Você que está em casa aí Problema técnico aqui Ainda bem que a produção é ágil 3494-6843 Viu gente, telefone aí do Ícaros Grill Melhor do Brasil Lá tem o que, ó Cerveja O melhor baião do Brasil A maminha nem se fala, né A picanha então Picanha é daquele preço, viu E na crise E na crise, na crise é que é bom Cara, como que lambe os beijos Eu quero, eu quero Rapaz, esse Andrei é diferenciado, viu E vamos fazer assim então Oferecer aqui uma música para o aniversário Antinice Para minha amiga Rayana Meu amigo Alcindo Filho Bora simbora Amém 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 Bora Ana Rodrigues Quando eu digo que deixei de te amar É porque te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Eu não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu adoro Bora senhorim Mas depois eu entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você Eu tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura Eu tenho medo de dizer que não te quero Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Bora Ameline Ameline seja bem-vinda aí Tá? É amiga da Érica É minha amiga Tá em casa Isso exatamente É o momento 3 milhões e 400 pessoas Assistindo ao vivo Por aparelho Por aparelho, né? Muito bem, Vavá Bora relembrar uma música aqui então Assim, ó Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mente não, ser envolvado Mente não Mas já olhando eu fico bom Por isso Deus me livre Encarar você de novo Te amo, mas viva fugir Esse amor para ele, Cordeiro Não dá pra ficar Cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração te espera Por isso Deus me livre Por isso não quero te ouvir Melhor continuar como estamos Eu quero voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Eita papai Agora o sim do filho Clássico já tá bêbado, né Clássico? Ah ladrão Mas eu te amo Bora, Diegão! Rapaz, são os melhores nessa live aqui, viu? Só os melhores aparecendo aí Diegão aí presente também Fazem mais um então assim, ó Bora, Andressão Augusto Se a cidade falar Quem me viu sofrendo é mentira Não acredita Se o povo falou Quem me viu chorando mentiu É fake news Cê acha que eu tenho cara de alguém Que só por alguém Que não tem coração Cê acha não Cê acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Cê tem razão E te esquecer Eu tentei tá escrito Nesse olho em chão Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você na minha vida Mas amor não sai com ar E te esquecer Eu tentei Tá escrito Nesse olho em chão Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você na minha vida Mas amor não sai com ar Bora, meu amigo Andrei Cê acha que eu tenho cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Cê acha não Cê acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Cê tem razão Te esquecer Bora, Jackson É o homem da banda selfie, papai Tem que respeitar Se eu pudesse Eu lavava Você na minha vida Mas amor não sai com ar E te esquecer Eu tentei Tá escrito Nesse olho em chão Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você na minha vida Mas amor Valeu, Walter Obrigado, mano Agora já desceu Os rumos do bordado Eita, Fabi Começou a sofrer Foi cedo, né, Fabi Hoje E ainda nem começamos Viu, Fabi O modão vem mais tarde Separei a sua cerveja Separei a sua cachaça Que daqui pra mais tarde Tem muito modão bom Pra você ouvir ainda Viu Minha amiga Nisse Dona do Nisse Point A pizza mais top Do Cumbuco Quando passar essa pandemia Vamos estar novamente lá Fazendo o melhor do sertanejo Pra vocês Pra quem tinha coleções De amores falhas Corações quebrados Minha paixão Não era uma opção A Meline tá escrito Érica E dois corações Que é muita saudade Que eu sinto dela Todo dia E me deixando Independente Da sua boca Foi beijadamente Calculado Mamãe Você também mora No meu coração E foi beijando Rapaz, mas ficou com ciúme Você vem Minha vida Mesma O que eu largo Você foi deixando Sorriso e outro Uma peça e roupa Uma saudade boa E me deixando Independente Da sua boca Foi beijadamente Calculado Você entrou na minha vida Fez trato E deu um choro É amor gostoso No meu pé Como é que eu largo Foi beijadamente Calculado Você entrou na minha vida Fez trato E deu um choro É amor gostoso No meu pé Como é que eu largo Foi beijadamente Calculado Beleza Gente, vamos fazer aqui Mais duas músicas Vou encerrar Salvar e começar de novo Tá bom? Que é pra gente Não perder a live Com uma hora aí Ele corta O Instagram corta a live Tá bom? Rapaz, tem uma plaquinha De pedida aqui Rapaz O pessoal arranjou Uma plaquinha De pedida aqui Gente, não tá lotado não Nós estamos aqui Em quarentena também Pelo amor de Deus Tem cinco pessoas aqui Estão tomando cerveja Cachaça Pedindo música Todo mundo tomando álcool Aqui que é pra Pra se imunizar Eu te conheci Depois que a gente largou Onde será que arrumou Todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui No mar de Gutela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar Pra frente Quem dará Porque você não me bloqueou Pra eu parar de chorar Em cena da tela Eu vou trocar meu celular No marco a tijolão Que só manda a mensagem E faz ligação Se eu ver Mais um vídeo Se eu sem eu Sendo feliz Vai tá por um tris Me mata não Essa internet Virou a arma Na sua mão Me mata não Essa internet Virou a arma Na sua mão Eu te conheci Depois que a gente largou Onde será que arrumou Todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui Num bar de Gutela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar Pra frente Quem derá Porque Eu vou trocar meu celular No marco a tijolão Que só manda a mensagem E faz ligação Se eu ver Mais um vídeo Se eu sem eu Sendo feliz Certeza que minha vida Vai tá por um tris Me mata não Essa internet Virou a arma Na sua mão Me mata não Essa internet Virou a arma Na sua mão E aí Vamos começar a outra Mais uma Fala Seria covardia Irã Inglomar Sem dizer Siga lá no Instagram Rosângela Mimos Decoradora de festas Preparou tudo isso aqui Pra gente Top demais Vem a ensinar Nos atras Amor Amor e muito mais Tô pagando pra ver Capaz de me esquecer Que é isso macho Vamos encerrar Vamos encerrar aqui gente E começar a outra Tá bom? Pode encerrar Tchau 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 Tchau